Música Nós vamos aqui em segundinha, devagarinho Eu tenho a primeira agora, que deve ter raiz aqui Já achei a raiz Passa não Vou voltar aqui mais um pouquinho Vamos ver a ponta da lâmina de cá, porque está embaixo da cabine Mas aí eu deixei ela quieta, eu encolhi a lâmina para passar Tem uma segundinha, de novo Garfa de pinga ali Não, 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 não Agora eu não vou cortar lá com a lâmina, assim Enfiar a ponta da lâmina lá não É que é só puxando essa rebarba que caiu, né? Eu passei e cai, né? Puxando, jogando para o meio Da agora para frente eu vou fechar o trecho Eu quero fechar o trecho Tá assim, o tempo tá ficando nublado, né? Eu tô com medo de chover Chover com esse trecho aberto aqui, acabou Tá intransitável Pode ter essa aí a maribunda Aqueles cavalos que saíram correndo E eu não mexi com a vida deles Aqui não dava nem para rampear, galera Ela tem tanto toco E a árvore, ó Não é uma coisa padronizada, assim Tipo assim, sem árvore, sem nada, não Olha, ó Pesão de pulsar Que eu falei agora há pouco Nem para ser rapidamente ter e estar maduro Esse pulsar dá um... Ele tá... É uns... Uns bem escuro Marrom escuro Outros é... Laranjado Dessa cor aqui, ó Laranjado Laranjado eu gosto mais Sai mais doce Achou ele, ó Um barulhinho Bem aqui Sabia? Isso aqui é a froncha Vamos dizer assim Essa moldura do filtro Froncha Porque o banco fica pegando nele E fica fazendo barulho Troca, troca, troca Tava fazendo barulho Eu imaginei, né? Bora... Cuidar aqui Só abriu agora Nesse momento Mas tá vindo ali, ó E bem aqui também Tá vindo outra manga de chuva Pra ela chegar aqui Não muda a camisa, não Eu já levantei um pouco Meio da estrada Melhorou bem Só que isso aqui vai dar umas erosões Grandes nas laterais Porque não faz saída d'água Não tem como fazer Aqui só se não tivesse a ser Que tivesse uns buracos aí Com reta escavadeira Escavadeira hidroquente Não tem, né? Com reta escavadeira Uns buracão fundo aí E o ladrãozinho Pra água da estrada Entrar pra elas Fazer vários Do lado direito e esquerdo Aí ajudava muito Mas... Será que tem perigo De algum dono de terra Deixar fazer? Mas não Olha o som de Washington Brasileiro Pena que a gente não pode deixar, né? Vamos cortando aqui Desse lado aqui Novamente Pézinho de Sambaíba Quebrou Enganchando Aquelas duas alças Que tem lá em cima As alças, né? Alças pra içamento Da cabine Eu até quero deixar Esse lado aqui Mais baixo mesmo Você vê que a máquina Tá bem torta pra cá Porque a água vem de cá, ó A água da beira aqui Corre pra lá Porque pra lá é baixo Entenderam, galera? E a raída aqui De novo Pegou não É tipo dando uma limpada Aqui no pé Desse parranco Aqui Eu tenho que deixar a água atravessar agora Eu tenho que ir levantando Esse canto de cá Atravessar pra cá Aqui não corta, ó Aqui Tem um cascalhão grosso Aí a água não corta Pensa nessa entrada aqui, ó Se der a luz bem aqui Aqui é só até aqui, ó E pra frente Então não vamos mexer agora, não Só até nessa grotinha aqui A marcha aí agora ficou longa Aê, pula, pula Aê, pula, pula Aê, pula, pula Ai, galera Vou dar só esse passo aqui Porque chegou um indo agora aqui Avisando um recado Ah, pra fazer Estrada de fulana pula agora Tal, tal E já tá meio tarde Pra eu iniciar a estrada Que me passaram pra fazer Já tá meio tarde E aí eu demorando aqui Dando mais um passo Aí que vai ficar Tarde mesmo Então vou dar esse passo Então vou dar esse passo aqui E aí Esse passo chegando pra cá Deixando a sujeira pro lado esquerdo Aí eu vou vazar pro outro serviço Tem que ir, tem que ir, né Fazer o que Quem é funcionário não se governa E só avisando Que a garantia disso aqui é até a primeira chuva Isso aqui não adianta Se a gente não inventar um sistema Pra fazer a saída d'água aqui Ou reter a água Já tá não Quebra-mola Ah, se faz quebra-mola Não adianta ver quebra-mola Que não faz saída d'água O que que adianta A água passa por cima Represa no quebra-mola Até Dar o nível de passar por cima Vai passar por cima E vai ficar o buraco No quebra-mola aí, ó Aquele buracão Aquela cratera Aí fica pior, hein Aqui é desse jeito aqui, ó Deixando a água correr pelos cantos Deixando a água correr pelos cantos E pronto Agora aqui eu já vou manobrar E ir com ela de frente pra lá Que eu vou Acabando de encostar, né Quebrar pra essa água, ó Opa É, não é o curro Mexer com isso aí, não É bom pra quebrar O vidro da máquina Agora eu vou manobrar E laminar pra trás lá E vazar O outro serviço Não, mais certo Eu manobrar lá atrás Meio que tem mais espaço aqui Meio arrochado Tira essa Purchinha de Cabo que ficou bem aqui E pra ter reclamação é daqui pra ali Vai tá subindo lá Muita chuva Subindo bom mesmo Aqui é muito diferente de Serviço de terraplanagem, viu galera Pessoal Ah, operador de base Faz isso, faz aquilo Faz isso, faz aquilo Fica não sei o que É o que eu sempre falo Pega o trecho escarificado Escarifica o trecho quer dizer Não é que pega o trecho escarificado É escarifica o trecho pra trabalhar Ou seja, fica mole Fica macio pra trabalhar Não é nem molha, é macio Fica frouxo pra trabalhar Usa material razoável Ou razoável Ou bom Pra trabalhar Tem um pipa Tem a grade Tem uns catador de raiz De pedra Tudo é catado E aí o serviço sai Sai liso mesmo Não tem jeito E aqui não Isso aqui é um serviço grosseiro E Tem a sujeira Tem o mato Tem as pedras Não é todo lugar Que a gente pode escarificar Você vai escarificar uma estrada Dessa aqui Vai afrouxar ela todinha Na primeira chuva Acaba tudo Acaba tudo Acaba tudo Assim escarificado Né Sem necessidade Leirinha vai ficar lá Embaixo Leirinha de sujeira Em relação ao que tava aí Galera Vocês não lembram Eu volto no começo do vídeo Que vocês vão ver Tá bom demais E aí E aí Vamos lá. Aquela vem. Aquela ali não... Aquela outra ali, não sei não. Estão chegando muito, se aproximando muito. Aquela lá está vindo muito ligeira. Essa aqui está tipo estacionada. Mas está perto. Aquela lá está longe, mas está vindo ligeira. E são nuvens muito grandes, né? As famosas cúmulos nimbos. As nuvens altas, né? O caracarazinho está ali na frente do chão. É, galera. É isso aí, o serviço que me passaram. Agora vamos passar para o outro aqui lá. E aí eu vou... Finalizando o serviço aqui. Agradecendo a galera que assistiu os vídeos do canal. Peço para quem não é inscrito, se inscreva. Aqui eu deixei só para o lado de cá, porque a água aqui só corre para o lado de cá, ó. Pelozão aqui, ó. Aqui ainda tem uma saída de água antiga, do tempo que não tinha essa cerca. Tem uma saída de água aí por debaixo do arame. E aí eu deixei correndo para o lado de cá mesmo. Aí esse aumento sai. Então, obrigado, galera. Peço aí, quem puder, ajuda aí no Pix da Patrol aí. Peço para quem não puder, se puder, pelo menos assistir os vídeos por inteiro, já ajuda demais, né? Olha a saída de água antiga aqui, ó. Aí que peço também que tenham paciência com as propagandas, viu? Eu deixo a critério do YouTube, a quantidade e selecionar os locais. Aí se vira. Está no asfalto aqui, ó. Olha lá, galera. O temporalzão vindo. A verdade é que geralmente chove mais quando vem de lá, ó. Vem assim, ó. De cá é meio difícil, mas vem também. Mas dali... Então prepara dali assim, ó. Pode esperar. A galhona aqui vai passeando aqui, mas na frente eu tiro ela. Na garalha eu tiro ela. Muita nuvem. Então, galera, obrigado a todos. Fiquem com Deus, valeu!